O Sindimed foi surpreendido por uma afirmação irresponsável e, para não dizer, injusta do governador da Bahia. O governador disse que está faltando médicos para atender os pacientes de Covid. Não, não é verdade, governador. Infelizmente, o que falta é respeito. Falta respeito quando o senhor deixou de fazer concurso há mais de 10 anos, abrindo concurso para outras categorias e nenhuma vaga para médico. Faltou respeito quando o senhor deixou de dar a progressão daqueles médicos que são estatutários, não fazendo a avaliação necessária para que eles progridam na carreira. Faltou respeito quando o senhor, ao deixar de fazer concurso, passou a terceirizar a mão de obra através das organizações sociais e até mesmo um credenciamento direto datado de 2010. Faltou respeito quando o senhor fazer esse tipo de contratualização por mão de obra por pessoa jurídica, deixa de pagar as organizações sociais com as quais faz o seu acordo e estas, sem condições, deixam de pagar os médicos. Faltou respeito quando faz o credenciamento direto com mais de 151 milhões gastos em pessoas jurídicas e sem controle algum, muitas vezes dando calote em diversos hospitais. Temos, como exemplo, o hospital de Juazeiro, o hospital de Ribeira do Pombal, a Lagoinhas, Madre de Deus, aqui vários gripários de Salvador. Temos o hospital Prado Valadares que chegou a ter cinco meses de atraso. Então, governador, não venha dizer que está faltando médico para atender a população. Os médicos colocaram suas vidas em risco, mantiveram seus postos de trabalho e o senhor deixou de pagar através ou de calote direto ou de calote indireto, não passando o valor necessário para as OS. Então, respeite os médicos. Faça uma pergunta, governador. Onde está o seguro que o senhor prometeu? Aliás, esse seguro o senhor só fez prometer após muito esforço do sindicato com uma carta para todos os parlamentares. O senhor fez tanta burocracia em cima desse seguro que não tivemos notícia de um único médico que tenha recebido o seguro por adoecimento por Covid e muito menos os famílios. milhares daqueles que faleceram. Então, ponha a mão na consciência, governador. Admita que o senhor errou e admita a verdade. Não faltam médicos. Falta sim. Respeito por parte do governo do Estado da Bahia à comunidade médica baiana.